Meus abençoados, bom dia! Olha nós aqui de novo, a mulher tá assando aqui um peixe e hoje, meus irmãos, nós temos aqui uma convidada especial que veio nos visitar aqui é nossa amiga, a irmã Maria olha ela aqui irmã Maria, bom dia! Bom dia, povo! Uma visita muito especial da nossa amiga, a irmã Maria, viu, abençoada? Seja bem-vinda, irmã, viu? Muito obrigado pela sua visita aqui, né, mulher? E nós estamos aqui assando um peixezinho aqui porque a semana passada, como vocês sabem, foi carne, né, mulher? A outra semana também foi carne e toda semana comendo carne, né? O que acontece? Para a saúde e para o bolso, né? É só um videozinho curtinho aqui, meus amigos mostrando para você que nosso domingo aqui nós aqui na chaca, no sítiozinho assando aqui o nosso cara, né, mulher? Tilápia com a nossa irmã Maria a nossa abençoada Irmã Maria, vamos já comer o peixinho, né? Feliz domingo aí para todos Obrigado, irmão Vamos já comer o peixinho Meus amigos Isso aqui é mais um videozinho aqui do canal Logo do Severo Daqui a pouco nós vamos almoçar aqui um peixinho para a nossa irmã Maria, mulher E se vocês quiserem vir almoçar conosco com o meu peixinho aqui assado na brasa Estão todos convidados, tá bom? Um abraço Jesus te ama e eu também Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos Um abraço Amo vocês Eu te amo e eu também Fui E aí Tchau